São 12 horas e 31 minutos e já começamos agora a falar de um assunto que chegou nesse momento aqui no programa agora, que o corpo de um homem foi encontrado boiando agora há pouco na balsa amarela e a repórter May Chapiama traz os detalhes. É com você, May. Pois é, Patrícia, o corpo desse homem ainda não identificado foi encontrado hoje por volta de 11 da manhã boiando aqui no Rio Negro, na balsa amarela no porto de Manaus. O corpo de bombeiros esteve aqui no local para fazer a remoção desse corpo que não foi identificado, mas aparentava ter entre 25 a 30 anos de idade. Segundo informações de algumas pessoas que trabalham aqui na balsa amarela no porto de Manaus, Esse homem teria caído aqui no Rio ontem, segunda-feira, por volta de 3 horas da tarde. Ele estava bêbado e não era conhecido aqui da área. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve aguardar a remoção dos familiares. Eu volto com você, Patrícia, ao estúdio. Muito obrigada, May. Vamos ficando com o nosso programa agora por aqui, gente. Claro, saudades, mas é claro, muita. Já vão aguardar amanhã, 10h50. Vou estar aqui, você vai estar aí? Ótimo, porque eu aguardo vocês aqui no nosso programa, tá bom? O Agora, a partir da manhã, às 10h50, aqui na TV em Tempo. Eu quero dizer para vocês que é sempre um grande prazer dividir esse espaço com vocês. Ô, saudade boa que a gente está matando, gostosa, né? E amanhã eu aguardo vocês a partir das 10h50, aqui no programa Agora.